Aleluia, tu és maravilhoso, Aleluia, os céus não te cabem e nós te adoramos. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Aleluia, teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Eu te adoro, pode alguém ter dúvida, eu te adoro, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro, resposta certa então. Aleluia. Aleluia. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Oh, dá-me de beber, da água da fonte da vida. E antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ah, tu és Deus, tu és meu Deus, tu és Deus, tu és Deus. Nada é igual ao meu redor, tudo se faz no meu olhar, todo o universo se formou no meu falar. Aleluia. 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 Teologia pra me explicar, ou Big Bang pra me descartar. Pode alguém ter dúvida, mas eu sou Deus e estou presente aqui neste lugar. Você, tão pequeno e frágil, querendo a minha atenção. No silêncio descanse, eu estou mudando a situação. Eu sou, eu sou o dono de toda ciência. Aleluia. Sabedoria e poder, vou dar-te de beber, da água da fonte da vida. E antes que o ar já houvesse, eu sou Deus. Aleluia. Me revelei aos meus. Olha, meu Deus. Do gentio ao judeu. Ninguém explica a Deus. Dório. Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Eu sou o dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vou dar-te de beber. Na água da fonte da vida, e antes que o anjo houvesse, eu sou Deus, e revelei aos meus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ele é Deus, todas as coisas estão na palma da sua mão, ele tem o controle de tudo, 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 adore, este Deus é teu Deus, ele é Deus, e trouxe você com muito carinho aqui esta noite, para ouvir a sua voz, e te dizer descansa em mim, descansa em mim, descansa em mim, ninguém explica Deus.